Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar com vocês um pouquinho a respeito do meu cabelo e de todo o processo de transição que eu passei durante oito meses. Então, chegou o momento de fazer o meu BC, que muita gente ainda não sabe o que é. Então, esse vídeo vai ser mais pra bater um papo com vocês, pra passar um pouquinho da minha experiência, como eu fiz pra poder encarar esse período crítico, que muitas mulheres ficam muito tristes com a autoestima lá embaixo. E eu vim contar pra vocês como que eu passei esse período, como eu tratei o meu cabelo, quais produtos eu usei. Então, pra você que já está passando por esse momento, ou que você quer abandonar a química, saiba que não é fácil, mas também não é impossível. Então, assista o vídeo até o final, espero poder ajudar vocês com alguma coisa, com alguma dica, com a minha experiência. Então, vem comigo. Bom, vou contar um pouquinho pra vocês da minha história, espero poder ajudar. E eu vou tentar ser o mais breve possível, porque todo o processo, tudo que eu fiz no meu cabelo durante todo esse tempo, tá aqui no canal e tá no blog também. No blog tá bem mais completo, com receitas de hidratação caseira e muitas fotos. Começou quando eu quis fazer uma mudança radical no meu cabelo. Eu sempre gostei de mexer com o meu cabelo, eu sempre gostei de mudar. E foi quando eu resolvi cortar meu cabelo bem curtinho e manter ele liso. Então, foi a primeira mudança radical que eu fiz. Foi quando eu fiz o corte chanel e alisei o cabelo, mas só com escova e prancha. Durante muito tempo eu fiquei alisando meu cabelo só com escova e prancha, até que danificou muito o meu fio e parecia que eu já estava em processo de transição, porque meu cabelo nem enrolava e nem ficava liso. Ficou esticado, sabe? Aquela coisa bem feia. Foi quando eu resolvi alisar de vez. Então, eu tentava muito ele cacheado, eu não conseguia. Então, eu resolvi fazer a progressiva, depois de muito relutar, porque eu não queria, mas acabei cedendo. E isso é uma coisa que acontece demais, às vezes até inconsciente. Às vezes, nós nos deixamos levar por padrões que a sociedade impõe. E às vezes, a gente não faz nem consciente, a gente faz mesmo assim, naturalmente. Então, foi uma onda de progressiva, de todo mundo alisar o cabelo, de todo mundo colocar química, de todo mundo usar formal. E eu fui na onda também, alisando o cabelo. E logo na primeira, meu cabelo foi completamente niso. Dá uma olhadinha só na foto, como meu cabelo era naturalmente, antes de fazer a química. E na primeira, eu progressi. Então, vocês puderam notar a diferença. E foi, curti meu cabelo liso, gostei bastante. Não vou negar pra vocês que meu cabelo ficou muito bonito, eu me achei bonita com o cabelo liso. Mas, com o passar do tempo, conforme o cabelo vai crescendo, a dificuldade de manter o cabelo liso é muita, muita mesmo. Porque você acaba sendo uma escrava da química. Porque a raiz começa a crescer, ou você faz de novo, ou você resolve tirar a química. E aí, eu resolvi fazer de novo. Com menos de três meses, eu fiz a segunda progressiva e pintei o cabelo de preto. Olha como ficou meu cabelo em janeiro de 2014. Desse. Como vocês puderam ver, foi outra mudança mesmo que eu fiz. Gostei muito do meu cabelo pintado de preto, porque realçou mais o meu tom de pele. E é bem próximo mesmo da minha cor natural, que é um castanho bem escuro. Só que meu cabelo, gente, ficou a coisa mais horrorosa do mundo. Porque juntou a tinta preta que tem chumbo, que arrebenta no cabelo, pelo menos o meu, ficou muito ruim, quebrou, caiu, ficou grosso demais. Com a química da progressiva. Então, assim, foram algumas semanas que meu cabelo se adaptar, começar realmente a ficar liso. Mas, gente, no momento em que eu fiz a progressiva, a segunda, eu já me arrependi e já decidi não querer mais. Porque eu comecei a querer meu cabelo de volta, meu cachinho de volta, meu cabelo natural de volta, e vi que eu tinha acabado com isso. Sabe? Com a natureza que Deus me deu. Mal que isso tenha feito, minha personalidade mudou. Mas eu me olhava no espelho e vi que aquilo ali não era meu. Sabe? Não era natural, meu. Então, eu resolvi voltar o meu cabelo natural. Mas eu sabia que eu ia passar por um processo, que é o processo de transição capilar. Foi que eu comecei a entrar em vários grupos fechados no Facebook, grupos de cabelo cachado, grupos de transição. Comecei a pesquisar bastante a respeito de produtos, a respeito de como funciona esse processo. E foi que eu me deparei com a triste notícia de que o cabelo não voltava a ficar natural. O cabelo que já tinha sido aplicado a química. E pra voltar o meu cabelo natural, só cortando. Graças a Deus que eu não tenho problema nenhum com tesoura. Já tive meu cabelo desse tamanho outras vezes. Mas eu tava querendo mesmo que meu cabelo voltasse normal, sem precisar cortar. Mas eu vi que não era possível. Então foi que eu me coloquei à disposição e encarar, pra encarar o desafio. Pra que eu não pudesse voltar atrás e fazer de novo. Não sei, por algum motivo, de repente eu poderia desistir e continuar com a química. Porque eu sabia que ia chegar um momento crítico, que eu não ia conseguir dar jeito no meu cabelo, que eu poderia mesmo voltar atrás. E eu não queria que isso acontecesse. Então, pra que eu pudesse me prender a alguma coisa, eu fiz um projeto de volta a caixinhos. E eu me comprometi comigo mesma e com vocês. Então eu não podia voltar atrás. Não podia mesmo. Mesmo se eu quisesse, eu não poderia voltar. Porque eu já tinha um compromisso com vocês. Já tinha lançado esse projeto no blog, no canal. Então eu não podia simplesmente desistir. Então eu queria servir de exemplo pra quem estava passando também por esse momento. Assim como outras meninas que eu estava acompanhando, que eu acompanho também, me serviram de inspiração. Então, durante oito meses, eu cortei o cabelo quatro vezes. Meu cabelo, graças a Deus, tem um bom crescimento. Mas eu passei a ter um cuidado triplicado com ele. Porque o cabelo, quando está começando a sair química, é uma coisa horrível. E no último mês pra cá, eu simplesmente esgotei todas as minhas energias, toda a minha paciência e toda a minha vontade de continuar na transição. Então eu resolvi fazer o meu BC. O que é BC, gente? Muita gente não sabe. BC significa Big Shopping. Aqui, traduzindo, significa grande corte. Quando a gente corta toda a química de uma vez e deixa o cabelo só com o que está natural. Então, por isso que o meu cabelo está assim. Não sei se vocês estão... Ficar bem de pertinho pra vocês verem o meu cabelo. Não sei se o fundo está ajudando, mas o meu cabelo é bem encaixadinho. Tá vendo? Vou ficar atrás também. Não sei se vocês vão conseguir ver. Mas o que acontece? O meu cabelo tem um bom crescimento e eu comecei a cuidar muito, como eu falei. Então eu descobri alguns produtinhos que pra você que está indo na transição pode servir, pode ser legal. Tá. Uma coisa que eu passei a usar foi o shampoo anti-resíduo. Eu usei poucas vezes porque eu já estava no meio da transição quando eu comprei esse shampoo. Mas eu só usava de 15 em 15 dias, às vezes uma vez por mês. Porque ele resseca muito o cabelo. O shampoo anti-resíduo, ele abre a cutícula do cabelo e tira todo o resíduo de química. Não que o seu cabelo vá voltar usando esse shampoo, mas ele ajuda a tirar o excesso da química, deixar o cabelo mais leve. Enfim, pelo menos comigo, funcionou bem. Mas toda vez que eu usava o shampoo anti-resíduo, eu tinha que fazer uma hidratação pra deixar o cabelo mais macio porque realmente foi muito recicado. Tá? Outra coisa que eu passei a usar foram produtos pra acelerar o crescimento do cabelo. E eu gostei muito do tônico gota dourada. E eu vou continuar usando, mesmo agora, depois de ter feito o meu BC. Também usei durante um tempo, tanto que tá quase acabando, eu vou terminar de usar. O tônico de crescimento de alumã. Aí tem um cheirinho de desinfetante. Parece desinfetante mesmo. Mas, eu vi... Eu vi resultado, mas se bem que eu não sei qual agiu mais, porque, mesmo tempo que eu tava usando esse daqui, eu estava usando também o óleo de rícino, que eu acho que os dois aí fizeram um efeito legal. Tá? É... Descobri o Iamasterol. Esse aqui já acabou. Só pra mostrar pra vocês. Esse cremezinho aqui, que ele é bem baratinho. Olha, esse aqui foi 5,25 de 320 gramas. Tem um pequenininho e tem um grandão também. Esse creme é maravilhoso pra quem tem cabelo cacheado. Então, se você ainda não conhece, procura aí na farmácia. Outra coisa que eu passei a usar diariamente foi Living, Living e ativador de cachos. O ativador de cachos que eu usei, logo assim que comecei a querer mudar meu cabelo, a voltar a ser cacheado, foi o ativador de cachos. da Botânico Hair. Eu deixei lá no blog já as fotos e todo o efeito que ele causou no meu cabelo. Excelente, muito bom mesmo. Super indico. E o que eu tenho usado agora é esse aqui, da Vioderm. Ele, na verdade, é um Living Multiplicador. Ele tem um cheiro muito bom. Maravilhoso, maravilhoso. E ele é mega consistente. Super, super, super indico. Quando o cabelo começou a crescer, eu comecei a usar de alguns artifícios pra poder disfarçar a parte lisa. Muitas meninas que estão na transição ficam alisando a raiz que tá nascendo ao invés de dar volume na parte de baixo. Então, essa é a dica que eu te dou. Não fica alisando a raiz que vai danificar o cabelo novo que tá nascendo pra poder igualar com o restante. Pelo contrário, você tem que dar volume, tentar dar volume na parte lisa pra poder igualar com a raiz que tá nascendo. Então, eu comecei a fazer bigodinho. Olha a minha foto com o bigodinho e olha como ficou meu cabelo. Fiz também texturização com papel higiênico. Olha só como ficou. E durante toda a minha transição eu usei duas vezes o Babyliss. Gostei muito do efeito do Babyliss, mas é aquilo. É quente, também alisa a raiz, então faz assim bem, bem, de vez em quando quando você for uma festa, se quiser dar um jeitinho no seu cabelo, aí você usa o Babyliss. Mas não faça disso na sua rotina porque o Babyliss também danifica o cabelo, tá? Bom, bastante hidratação. Eu aprendi várias receitas caseiras e a que eu mais gosto é a de Maisena. Então tá no blog todas as receitas caseiras que eu fiz de hidratação no meu cabelo, o resultado, como ficou. dá uma olhada lá no blog, vou deixar o link aqui embaixo do meu projeto de volta a caixinhos que tem desde o primeiro vídeo que eu nem gravava com essa câmera ainda, era com o celular, se eu ver que a tela é desse lado, desse livro aqui, ó, só parece o meu rosto e duas trajas pretas, assim, que eu gravava com o meu celular logo no comecei no blog. Então, é isso, gente. Uma dica que eu quero dar pra você é que tá na tensão e que tá pensando em deixar a química, mas a gente sabe por onde começar, o que fazer. a primeira coisa que você tem que fazer é ter certeza de que é isso mesmo que você quer. Se você tá em dúvida, pesquisa mais um pouquinho, vê como que pode ficar o seu cabelo daqui mais ou menos uns 3, 4 meses, que é quando começa realmente a aparecer e ficar com aquele aspecto de indefinido. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é ter a absoluta certeza de que você quer voltar e assumir o seu cabelo natural, seja ele liso, cacheado, crespo, seja qual for o tipo do seu cabelo. Você primeiro tem que ter certeza porque você vai ouvir muita gente falar que seu cabelo tá feio, você vai ver muitas pessoas na verdade querendo que você volte a alisar o cabelo do que te incentivando a continuar. Graças a Deus, no meu caso, ninguém me deu palavras assim pra baixo, todo mundo me incentivou, todo mundo via que meu cabelo tava muito feio, mas via a vontade que eu tinha de voltar meu cabelo natural. Então, a primeira coisa que você tem que é ter confiança pras pessoas que estão à sua volta e certeza de que você quer aquilo mesmo, tá? Porque nada vai te influenciar a voltar atrás. Então, segue firme, cuida bem desse cabelo. Três horas da manhã o cachorro latido. É importantíssimo você seguir o cronograma capilar. O que é o cronograma capilar, gente? É uma rotina de cuidados com o cabelo. de tanto e tanto tempo hidratar, de tanto e tanto tempo fazer isso, fazer aquilo. Então, pesquisa, tem muitos cronogramas prontos na internet. Então, é importante você se informar sobre o assunto antes de você tomar qualquer decisão. E se você já tiver tomado essa decisão, força, siga em frente, espero poder ter ajudado. Dá uma visita lá no blog modemodos.com no link aqui embaixo que você vai ver todas as dicas que eu dei durante esses oito meses, os meus vídeos, as modificações que eu fiz no cabelo, os produtos que eu usei, as receitas de hidratação caseira, tem tudo lá no blog. Então, obrigada a todos vocês que torceram por mim, a vocês que acreditaram que eu não ia desistir, realmente eu não desisti. E eu tô muito feliz mesmo, mesmo com esse cabelo curtinho, que eu adoro meu cabelo curtinho. eu espero que vocês continuem gostando de mim, de cabelo curto, porque daqui a pouco meu cabelo vai estar black, vai estar aqueles cachos maravilhosos, que eu tô morrendo de saudade deles. E é isso, pessoal, um beijo grande pra vocês, a gente se vê no próximo vídeo. Bye, bye! Tchau, 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 tchau.